Muitas pessoas gastam verdadeiras fortunas na compra de carros elétricos, mas quando o ponto de carregamento precisa ser criado, não querem pagar ao eletricista para fazer a correta instalação. Quais são os riscos de se ligar a um carro elétrico em qualquer tomada? Quer saber a resposta? Então se liga! Carros elétricos estão se tornando cada vez mais comuns, e com eles uma nova necessidade, a criação de pontos elétricos para carregamento. O que acontece hoje é um cuidado excessivo na escolha da marca, modelo e autonomia do veículo, seguido pelo total desprezo ao ponto elétrico, onde o carro será conectado para carregamento. Não adianta ser mão aberta no momento de desembolsar certa quantia em um carro elétrico e ser econômico no momento em que precisa contratar um eletricista. Aliás, se não bastasse a economia, ainda temos a condição de que milagrosamente a pessoa se transforme em um especialista em eletricidade. E ouvimos a famosa frase, é coisa simples, eu só preciso de uma tomadinha. Existem, segundo a IEC 61851, quatro métodos de carregamento. O método 1 seria para carregamento direto, mas ele só é permitido para veículos levíssimos como bicicletas e patinetes. Para um carro elétrico só são permitidos os métodos 2 a 4, onde precisamos de algum tipo de carregador. Então você não pode simplesmente carregar seu carro elétrico diretamente em uma tomada. Nesse vídeo, vamos falar especificamente do método 2, que utiliza carregadores portáteis como esse da Steck comercializado pela Anda. Mesmo com um carregador como esse, aquela história de instalação simples como a tomadinha está totalmente descartada. O conjunto veículo elétrico e carregador é uma carga e deve ser tratada como tal, seguindo todas as recomendações da NBR 5410 e alguns pontos específicos da NBR 17019, instalações elétricas de baixa tensão, requisitos para instalações em locais especiais, alimentação de veículos elétricos. Essa norma destaca que deve ser considerado o valor nominal ou a corrente de recarga máxima para dimensionamento do circuito alimentador da tomada, onde o carregador será instalado. O carregador veicular Steck é alimentado com tensões de 100 a 240 volts, com fase neutro e terra ou fase fase e terra. Então tensão elétrica em número de fases não é o problema. Porém, ele permite que você configure a corrente de recarga de 10 a 32 amperes. Dessa maneira, seguindo a NBR 17019, temos que considerar a corrente de 32 amperes. Esse é o principal motivo que nos permite afirmar que não podemos ligar qualquer carregador em tomadas residenciais, mesmo as de 20 amperes, sem respeitar a corrente máxima de recarga. Algumas pessoas chegam ao absurdo de fazer adaptadores com um plugue 2P mais C de 20 amperes em uma extremidade e uma tomada industrial de 32 amperes na outra. Uma adaptação perigosa. Outro destaque da NBR 17019 está relacionado com o uso do IDR. Circuits para carregamento de veículos exigem a utilização de um IDR tipo A, além de disjuntor adequado. É possível que não haja espaço para os dois dispositivos no quadro. E nesse momento, a utilização de bloqueios como esse da STEC, também comercializados pela Andra, podem ajudar. Em alguns modelos como esse, você tem apenas a tomada. E em outros, existe também a possibilidade de utilizar um IDR. Já esse outro modelo é mais completo. E além de contar com o local para a instalação do IDR, tem também uma chave comutadora e um dispositivo de bloqueio interno, onde você só consegue ligar a chave com o plugue totalmente inserido na tomada. Depois de inserido, o plugue só pode ser desconectado quando a chave estiver desligada. Ficou claro que circuitos, proteções e tomadas devem ser respeitados para não ter dor de cabeça no momento de carregar seu veículo elétrico. A escolha do carregador também faz toda a diferença. Sem um carregador apropriado, não há controle adequado sobre a corrente elétrica que está sendo fornecida ao veículo. O modelo STEC é portátil e pode ser instalado com este suporte para facilitar o acesso ao visor, onde é possível acompanhar tensão, potência, status, tempo de recarga, temperatura e corrente elétrica, que pode ser ajustada de 10 a 32 amperes. Em uma das extremidades, temos um plugue STEC 2P mais C de 32 amperes e na outra um plugue veicular tipo 2. O carregador que fica entre os dois plugs conta com proteção contra fuga de corrente residual tipo A, aquela mesma que mencionamos ser obrigatória no IDR, além de proteção contra sobrecorrente e sobretensão. O grau de proteção é IP65, suportando projeções de jatos d'água. Quando conectado, o carregador STEC permite a mudança do valor de corrente de carregamento, pressionando o botão AMPS. Agora, basta configurar o tempo para iniciar o carregamento, pressionando o botão TIME. Concluímos que o carregamento de veículos elétricos não pode ser feito apenas usando tomadas comuns de uma residência. Vários aspectos devem ser considerados, seguindo todos os critérios da NBR 5410 e também da NBR 17019, norma recém-criada para especificar mais algumas condições para pontos seguros de carregamento veicular. Se você é proprietário ou está pensando em adquirir um veículo elétrico, espero que esse vídeo tenha servido como alerta. Não economize na hora de criar seu ponto elétrico de carregamento e contrate um eletricista de sua confiança para executar corretamente a instalação. Se você é eletricista, nos ajude compartilhando esse vídeo, conscientizando as pessoas sobre a importância de respeitar as normas e contratar um profissional para a criação do ponto de carregamento. Para saber todos os detalhes sobre o carregador veicular STEC, eu vou deixar um link na descrição. Todos os produtos STEC com o melhor custo-benefício você encontra na Andra, a maior rede de materiais elétricos de São Paulo. Para maiores informações, acesse andra.com.br ou links que eu também vou deixar na descrição. Até a próxima!